Isso é muito conhecido aqui na Zona Norte, especialmente no bairro 18 do Forte, vem passando por um sério problema de saúde. Morinha, conhecido de muitas gerações, de muitas pessoas, no bairro 18 do Forte. Ele apresenta um problema nas pernas e, diante disso, ele não pode trabalhar, não conseguiu se encostar no INSS e está passando dificuldades. A reportagem do Cidade Alerta esteve na casa do Morinha. Põe na terra. Olha, nós estamos aqui com o José Vasconcelos Tavares, mas falando assim, poucas pessoas não sabem. As pessoas não sabem quem é. Morinha, este mais conhecido aqui no bairro 18 do Forte, porque teve time de futebol há muito tempo aqui, revelando, inclusive, alguns craques. Mas a história hoje é outra, totalmente diferente. Ele está sofrendo um problema de saúde muito grave. As pernas dele estão todas inchadas. Isso aqui foi vítima de uma trombose. E ele não pode trabalhar e também necessita fazer um tratamento médico. O pior já aconteceu. A água dele está cortada há um ano. Um ano sem água em casa por falta de pagamento, porque não pode trabalhar. E os problemas se agravam a cada dia que passa. E o Morinha resolveu acionar o Cidade Alerta Sergipe. O que você queria hoje, Morinha? É o tratamento das pernas e o benefício do INSS. Que não recebo nada do INSS. Você já foi lá no INSS? Fui de entrada. Eu tenho mais de um ano e fui negado. Fui negado. Eles viram você? Viram. Eu passei por assistência social, por um médico da perícia, a mulher da perícia e assistência social e tudo. E mandou esperar a carta. Aí a mulher ligou para lá e disse que eu fui negado. São muitas pessoas que vêm aqui diariamente, o Morinha, porque ele é muito querido. O que, por exemplo, o nosso amigo Sandoval, que está por aqui. O subtenente Mota, do Corpo de Bombeiros, se solidarizando. Dá uma força, amigo, né? Exatamente. Eu sempre passo aqui para visitar o mesmo, vejo a situação dele só piorando. Não consegue uma assistência médica adequada, não consegue nem sequer um tratamento através do INSS. Então, resolvi buscar o amigo Sandoval, pedi para que ligasse para o senhor, para que a gente pudesse fazer essa matéria para chegar até as autoridades. Peço aqui ao nosso secretário de saúde, a qual já tive a honra de trabalhar com ele, para que nos apoie, nos ajude. A nossa enfermeira Conceição, que conhece tantos médicos, a qual trabalhei com ela no SAMU por tanto tempo. Conceição, nos ajude a apoiar o Morinha aqui para ver se a gente consegue um tratamento para ele. Eu sei que só pedindo ajuda a esse pessoal que tem esse conhecimento, a gente pode chegar ao objetivo comum, que é dar uma saúde adequada ao nosso amigo Morinha. Mas eu tenho plena certeza que nós vamos ter uma resposta muito boa para você, viu, Morinha? Sangue bom não sofre, leva susto. Tá bom? Obrigado. Vamos ver o que a gente consegue dar pra você aí. Gente, essa é a história do Morinha. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. O Morinha, ele mal pode andar. A perna está dessa grossura assim, né? Ele já esteve no INSS, mas não pode ficar encostado, não trabalha, não pode fazer nada. Passa dificuldade, é humano, a água está cortada na casa dele. E ele resolveu apelar para os amigos, resolveu acionar o Cidade Alerta Sergipe. Então, vamos lá.